Salve nação! E o Cristiano Ronaldo, hein? Fez a sua estreia com a camisa do Alnás e deitou pra cima do defensor, lembrando os tempos de Manchester United, ainda fez uma baita parceria com o brasileiro Talisca. Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar esses lances com todos os detalhes. Bora lá então pra estreia do Cristiano Ronaldo no Alnás. Primeira partida oficial, ele que já tinha jogado aquele amistoso contra o PSG, o combinado. E olha a parceria aí, ó. Cristiano Ronaldo e o Talisca. Com o Brazuca trocando ideia. Idioma, obviamente, é bem parecido, né? Então acho que o Cristiano Ronaldo já se sente familiarizado. Tem um vídeo nas redes sociais também do filhinho do Talisca imitando o Cristiano Ronaldo na comemoração. Acaba se sentindo muito mais à vontade. Olha o robôzão aí, ó. Primeiro jogo com a camisa oficial do Alnás. Vocês vão ver o baita drible que o Cristiano Ronaldo deu, parecendo muito os tempos de Manchester United. Ele tava buscando o gol. Teve uma linda jogada onde ele tentou dar uma bicicleta. A bola quase, quase vai pro gol. E esse aí é o gol, ó. Cruzamento. Talisca acabou fazendo. O bonito gol da equipe do Alnás foi 1x0 apenas, mas... Vocês vão ver daqui a pouco os lances do Cristiano Ronaldo. A comemoração dos dois, parece que já estão se entendendo bem. Vocês vão dar uma olhadinha aí no vídeo também, que o Cristiano Ronaldo não caiu só pelo meio de campo, né? Tava acostumado a jogar mais como centroavante ali no meio dos dois alas. Com uma espécie de um meio atacante mais enfiado, ou muitas vezes até com o próprio centroavante dentro da área mesmo. Esperando aquela bola pra tentar finalizar. Caiu muito pela ponta, muito pelas beiradas. Vocês vão ver, isso vai ser comum. O Cristiano Ronaldo. Ora por fora, caindo nas pontas. Aí ele e o Talisca aí na parceria. Cristiano Ronaldo caindo pelas pontas. E ora caindo também pelo meio, como nesse cruzamento. Estava junto com o Talisca dentro da área pra marcar o gol do Alnace. De novo, o gol aí pra você. Cruzamento pela esquerda e o belo gol. Agora vocês vão ver as jogadas do Cristiano Ronaldo. Foi realmente um absurdo o que fez o português logo na sua estreia. Com muito mais mobilidade e agilidade. Parece que até o físico estava melhor. Vocês vão dar uma olhada aí, que lembrou muito o Cristiano Ronaldo nos tempos de Manchester United da Premier League. Antes dele se transferir pro Real Madrid, onde ele caia na ponta. Tentava driblar, ia muito pra cima. Era muito bom no um contra um. Agora sim, bora ver os lances do Cristiano Ronaldo dentro de campo. Se liga, caindo pelas pontas, como a gente já tinha falado. Essa jogadinha aí era da época do Manchester United, época do Sporting. Vocês vão ver ainda o Cristiano Ronaldo deixando o defensor no chão. Olha essa jogada que legal. Agora se liga nessa aí. Deixando a saudade, o lateral direito da equipe adversária. Cruzamento. A bola acabou sendo defendida pelo goleiro. Mas dá pra perceber que o Cristiano Ronaldo vai jogar diferente no futebol árabe. Caindo mais pelas pontas. Correndo bastante. Algo que a gente já não via há muito tempo no Manchester United. E até mesmo no Juventus. A gente não via mais o Cristiano Ronaldo desse jeito, caindo pelas pontas, habilidoso, chamando um contra um dos vencedores da marcação, quebrando linhas. Já deu pra perceber que o Cristiano Ronaldo vai jogar completamente diferente no mundo árabe. Será mesmo que é por causa do nível técnico ou do nível físico? Comparado a Premier League ou até mesmo ao futebol italiano. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, hein? Fato é que o Cristiano Ronaldo já deu mostras que pode jogar ainda por muito tempo. Se não for aí nas ligas principais do mundo. Como na Inglaterra, onde ele não conseguiu jogar. Na Itália também, onde o futebol é bastante físico. Se viesse de repente pro futebol sul-americano. E como tá jogando já no futebol árabe, dá pra ver que o Cristiano Ronaldo ainda dá uma deitada fácil nos seus defensores. E se sobressai bastante. Ah, não esquece que estamos sorteando duas camisas da seleção brasileira. Pra participar, tá fácil, hein? Inscreva-se no nosso canal e deixe um comentário aqui nesse vídeo. Pronto, vocês terão concorrentes a essas duas lindas camisas. Que serão sorteadas sempre no início do mês, na live aqui do canal. E aí, nação? O que vocês acharam da estreia do Cristiano Ronaldo, hein? O português parece que vai se dar bastante bem no mundo árabe. A gente já conseguiu ver que é um futebol um pouco mais com liberdade. Não tem tanto aquela marcação como tinha no futebol italiano. E também aquela pressão. E jogar taticamente como é na Premier League com o Manchester United. Onde o Cristiano Ronaldo não conseguia jogar. E pra vocês, hein? Será que o robozão vai se dar bem no futebol árabe? E no futebol sul-americano? Será que poderemos esperar o Cristiano Ronaldo um dia? Quem sabe no futebol brasileiro ou até mesmo no futebol argentino? Ou vocês acham que o final da carreira do Cristiano Ronaldo será mesmo no futebol português, no esporte? Quem sabe? Eu quero saber da opinião de vocês através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de comentar, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e bora deixar bastante like nesse vídeo. Valeu! Até a próxima!